LC Divulga Music Caio da Mídia Cadê o Pix? Mas se tu não depositou Já passou de créditos e você não me pagou Cadê o Pix que tu não depositou Já passou de três meses e você não me pagou Cadê o Pix que tu não depositou Já passou de créditos e você não me pagou Cadê o Pix que tu não depositou Já passou de três meses e você não me pagou É só de casa pro trabalho, a mulher só me cobrando Quando chega a bilhão, ainda ando emprestando E na segunda-feira chega a partir da liseira Dá conta que eu quero trabalhar semana e três Eu não nasci pra isso, eu não nasci pra isso E deixa-me liseira, eu quero sempre a saru rico Cadê o Pix? Cadê o Pix que tu não depositou Cadê o Pix que tu não depositou Já passou de três meses e você não me pagou Cadê o Pix que tu não depositou Já passou de três meses e você não me pagou Cadê o Pix que tu não depositou 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 Eu não nasci pra isso, eu não nasci pra isso E deixa lhe liseiro quero sempre azar o RUC Eu não nasci pra isso, eu não nasci pra isso E deixa lhe liseiro quero sempre azar o RUC Cadê o PIX Que tu não depositou? Já passou de ter medo que você não me pagou Cadê o PIX Que tu não depositou? Já passou de ter medo e você não me pagou Cadê o Pix? Mas que tu não depositou Olha, já passou de três meses e você não me pagou Cadê o Pix? Que tu não depositou Já passou de três meses e você não me pagou Para meu patrô, Martina do Rio O nome dele é Cícero da Aronha DR Pino, Celo Misa, show AS Multimarcas Jeff Brede M7 Multimarcas Barbeada dando corte, tá comido E amor em box oficial Tô parceiro Gustavo, Pinto e Cigar, show O Quintinho e Mecânico em geral Fernando da Plequiz Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas a noite de prazer A gente mora pertinho, mas é o mesmo ETB Então vem pra cada alvinha que naturalmente vai acontecer E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede comandade, tome forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E pega comandade, tome forte Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Caio da mídia Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas a noite de prazer A gente mora pertinho, mas é o mesmo ETB Então vem pra cada alvinha que naturalmente vai acontecer E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E bota comandade, tome forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede comandade, tome forte Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede comandade, tome forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E bota comandade, tome forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede comandade, tome forte E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte E pede comandade, tome forte Tu vai tomar, sem parar 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 Sweet dreams are made of this Eu passei na ave, ela me viu Na rua, na água, apontando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me sabe, sabe, que eu tô de olho no lance E passei na ave, ela me viu Na rua, na água, apontando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me sabe, sabe, eu tô na onda, no naquê E tipo Hollywood Você dá pra na vida, vem por cima da xéia E toma, toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima da xéia Toma, toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima da xéia Toma, que toma, que toma, toma, que toma E se controla a vida, vem por cima da xéia Toma, toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima da xéia Toma, toma Eu passei de nave, ela me viu Na rua do meio, portando o fuzil Vindo o mar no beco, um pouco distante E sai, sai, escravo de olho no lance Tipo o pliunde E se controla a vida, vem por cima e na xerega E toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma O cita da vida, vem por cima e na xerega E toma, toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima e na E toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma E se controla a vida, vem por cima e na xerega Toma, toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima e na xerega Toma, toma Mano, o parceiro Júnior da Tronada, tá comigo? Barmearia Dono Corte Legal, o estilo Bob, já show DR, vidros e alumínios Meu parceiro remelo de clube, tá comigo? Amor e motos oficial Mano, o pedaio de top O quente e mecânico geral Vai gravando o gigante mix A pressão dos paredos atualizou de novo Com o meu parceiro Raul da votação, tá comigo? Caio da místia E meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe fundirá em Salvador No carnaval quando você for lá Se por assim acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar a flor A pilota só sendo meu piloto Caprichoso, muito amoso e amoroso Um bom moço, atencioso, estudioso Torajoso, companheiro, verdadeiro, estudioso E sem receio, se precisa, perigoso E faz amoso Serve a mesa, beija o meu corpo todo E traz cerveja, depois me beija Apaga e acende o meu fogo Joga no meu jogo E meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se por assim acho que demorou Minha nave voa em qualquer lugar Meu coração é meu aeroporto Pra viajar só se passar por lá Pra pilota só sendo meu piloto Caprichoso, muito amoso e amoroso E um bom moço Estudioso, atencioso e corajoso Companheiro, verdadeiro, escondeiro Sem receio, se precisa, perigoso E faz amoso Certa a mesa, beija o meu corpo todo Dá cerveja, depois me beija De novo E lava a louça Apaga e acende e joga no meu jogo Bora meu patrão, Roberto Parelhinha coraú Maquina do Rio, tá comigo E a S Multimarcas O parceiro Júnior da Tobate E M7 Multimarcas O alertinho do Paidão Me coraú, é show Babiário e o novo corte Ficou pelo céu, atacado meu patrão Tamo e boxe, oficial Jura, tá em mim, irmão da praia Gravando tudo, gigante mix Abraçando os pares, dois atuados Sou de novo Meu nome é Máquina de promoções Meu empresário Ricardo da Magna, show Me chamo pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo o modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer a lade E a tropa do bruxo Só tem menino, seu margem De forte, forte, sem passagem Pode que elas gostem Nós pode sempre é tarde Hoje eu tô com a copa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto Nós vota quando fica escuro Pode, pode, pode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto Nós pode, pode, pode Quando escuro Pode, 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 pode Coloca tudo Deixa eu entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo o modo hard Bota tudo, bota tudo Bota com vontade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós pode, pode, pode Sem massagem Bota tudo, bota tudo Bota com vontade Eu vai ser do dólar, tremendo e bota praia Show! E amor, o bagulho oficial E pelo céu, o bagulho vai ser de verdade O quente, mecânico geral O bote do peda, o bote do peda Cala, ajuda, píntia Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo o modo hard Bota tudo, bota tudo Bota com vontade O bagulho, a brisa sem fazer alarde Topado bruxo só tem menino selvagem De bode, bode sem massagem Bode que ela goste de nós, vamos ser piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós bota quando fica escuro Bode, bode, coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós bota quando fica escuro Bode, 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 coloca, coloca tudo E te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo o modo hard Bota tudo, bota tudo Bota com vontade O bagulho, a brisa sem fazer alarde Topado bruxo só tem menino selvagem De bode, bode sem massagem Bode que elas gostem O piloto é sempre verdade O bagulho, o gigante Mendes Do parceiro Júnior, o reino do mar Tá comigo Bora, Jorama Monsa, Lava Japelite É moral Marquina do Rio, é show Bora, meu patrão, Jeff Brines Do parceiro Renê, Elite Clube Tá comigo Palmeirem, vamos no corte Daniel Ferraz, é show O nome dele é Kelvin, é infunde E te empetez, irmão Marquina do Rio 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 Quando ela mexe o mano Só marola Marquina do Rio 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 O que é isso? 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 Olha aqui na nave de Arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só E sem o meu chandó Eu sou pro se ela não ver Eu fico perturbado Eu bebo só apaixonado Quando do meu lado não tem ela E do que adianta hoje A barra todo dia Minha felicidade é ela E ela é meu amor, me conquistou, me nominou de vez E apaixonado eu tô, querendo fazer de tudo tudo outra vez Eu sou o homedinho da mulher só, e eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homedinho da mulher só, e eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homedinho da mulher só, e eu não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homedinho da mulher só, e eu só quero ser feliz com o meu xodó E a mão em boxe oficial, TRP dos alumínios tá comigo O que é de mecânico em geral, em nome de Marta Provações, meu empresário Ricardo Amaral O nome dele é Kelvin Arpune, Jeff Blink Para o meu patrocínio do Noronha Fernando Playkid, saco lindo M7 de marcas S5 de marcas Bora meu patrão, Gustavo Pinto em casa Vai gravar o Dimento de Lins